E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Galera, hoje uma coisa um pouco diferente. Peguei um carro de polícia que eu achei aqui, tá? Dos mods. E é o seguinte, nós vamos testar ele ao extremo. Nós vamos levar ele pra dentro da lama, nós vamos levar ele pra dentro da água, nós vamos testar tudo que pode e personalizar ele com tudo que dá pra ver como é que ele se sai, se ele é melhor do que as caminhadas que a gente já usou, melhor do que os caminhões. Enfim, é um teste diferente, né? E vamos ver o que acontece. E, rapaziada, se vocês já estão gostando dos vídeos, né? Não se esqueçam, já deixa aquele dedãozão no like, que dedão no like nos ajuda muito aí nos engajamentos, né? A chegar a mais pessoas, a trazer mais conteúdo pro canal também. Então já vai deixando aquele dedão no like, não custa nada. Vocês vão estar nos auxiliando muito aí, beleza? Olha só, tem um monte de modificação aqui que passa pro B, o consumo de combustível. Só pro C. Ah, o consumo de combustível B é bom, hein? Tremendo. Uma versão modificada de um motor popular que conta com excelente confiabilidade, de potência e seleção potencial ao custo de consumo maior de combustível. Esse aqui tá com 11 mil, esse aqui tá com 13 mil. Cara, eu vou botar esse de 13 mil. Botei. Nossa, a quantidade de câmbio que esse trouxe tem. Câmbio único destinado a viagens transicionais. Estrutura não menos impressionante. Especial, uma caixa de câmbio para veículos especiais ajustados para uma maior performance e pouca feina. Estou com uma marcha aumentada e uma marcha reduzida. Que maluco é que fez esse mod aqui? Que se puxou, hein? Estrutura robusta, utilizada por condições extremas fora da estrada. Ah, vai ser isso aqui. Beleza. Suspensão. Nossa, isso aqui vai... Nossa senhora. Isso aqui vai ser o caoutilista mais louco do mundo. Também não vai erguer tanto, porque senão fica feio, né? Vamos botar esse aqui. Pneu. Ah, não dá para ver. Ih! Isso, velho. Só que pneu maluco aquele ali. Tem uns pneus muito doidos. Olha o tamanho do talo dos pneus, velho. Qual é o maior talo que tem? Ih, esse aqui nem aparece. Não gostei. Vai ser esse aqui, então. E eu vou ter que subir a suspensão, então, né? Nossa. Sem jeito. Vamos subir um pouquinho mais a suspensão. Aí. Tá. Já foi. Quinte. Quinze mil em guincho. Dezoito mil em guincho. Mããã. Um guincho de caminhão médio e avançado. A combinação de cordas estendido com o motor mais potente. Melhora muito a capacidade. Ah, vai esse mesmo. Já tá tudo. Nossa. Tem coisa que eu nem sei o que é modo. O que que faz? Vou botar isso. Vou botar isso. Só dá pra botar um dos dois. Foi. Não sei o que você faz, mas já tá instalado. Isso aqui é o que? É a sinaleira? O que é isso? Vou botar isso aqui, então. Não sei o que isso aqui é, hein. Tô só colocando. Teto. Cara, não tô mostrando nada. Tô vendo o que que tem que ter pra lá, mano. Tô vendo nada sendo modificado. Entra aí. Roda. Roda. É, roda. É, roda dá pra colocar umas rodinhas ali, mas mal aparenta. Tá, deixa que tá mesmo. Vamos mudar. Vamos mudar. Ó. Ó. Tô meia louco aqui, hein. Agora. Vamos acordar pra cama. Vou botar pra militar. Eita. Não acabou a personalização, não. Personalização interna não tem. Externa também não tem. Tá bom. Sai fora. Olha o que que virou esse bandido aqui. Mãe. Pera aí. Deixa eu clarear. Olha só isso aqui, velho. Absurdo, hein. Ficou top. Bem esquisito, mas ficou top. Ué. Olha o combustível. 3.330. Trocar moto suspensão. Eita. Ainda tem mais essa, ó. Olha só. Dá pra ajustar o moto suspensão. Hã. Beleza. Vamos levar ele ao extremo. Que eu acho que não vai ser tão extremo assim, porque ele não tem snoker, né. Cara, sem snoker. Snoker não vai fazer muita coisa aqui. Vamos pegar e vamos descer com ele aqui na frente. Já vem pra cá. Aqui e vem aqui, ó. A gente vai pegar... É. Vamos ver como é que ele vai lidar. Não sei não, hein. Tenho as minhas dúvidas. A gente chegar aqui e a gente decide pra que lado vai. Tá. Vamos ligar pra ver o barulho do motor, que eu ainda não sei. O que é isso? Doido? Nossa senhora, mas sai fumaça preta do bicho, hein. Olha só. Se eu botar no H... Opa. Se eu botar no H... Ah, o H ele transforma em eficiência e aqui ele anda mais rápido, tá. É, a gente vai aprendendo, né. Cara, se eu não... Eu queria poder ligar minhas luzes. Como é que eu faço pra ligar as luzes? Eu tenho como ligar as luzes? Trocar veículos. Primeiro, acender luz. Hihi. Vamos de luz acesa. Eita. Rapaz, é pra ir pra frente. Vai pra frente. Aê. Polícia tá chegando. Ó. Já atiramos no autoleiro. Só com a tração traseira, hein. Nem botei a tração nas quatro. Já tem bloqueio diferencial ali. Tá ativado. Ah, aqui ele vai passar fácil, né. Aqui ele vai frouxo, ó. A suspensão nem tá erguida ainda. Posso erguir a suspensão de maneira manual. Muito legal. Ué, ué, ué. Ó, Fiote. Que isso? Que isso, cara? Olha o jeito que tu virou. Opa. Não, não, não. Só um pouquinho, né. Isso não fez sentido nenhum o que tu fez aí. Bota na... Ué. Cara. Tem sentido. Vai, vai. Desvira. Ah, assim já deve ser o suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar a tração aqui. Bota na reduzida forte. Na reduzida fraca aqui dele. Aí, ó. Ali... Eu não vou dizer que ele enfrentou um pouco de dificuldade aqui. Mas é que foi uma coisa esquisita que aconteceu. Tipo, ele travou nas pedras. E tipo, como aconteceu agora. Aí, destravei. Beleza. Ele é muito rápido. E isso, ele é muito rápido mesmo. Olha só a velocidade que esse cara vai aqui. Não tem lama nenhuma, então... Vamos embora, mano. Ah, eu tenho um lugar melhor que aquele ali pra testar, na verdade. Pera aí. Agora que eu lembrei que tem um baita de um atoleiro. Tá marcado. Tem um baita do atoleiro lá na frente. Daqueles, assim, de fundo com água. E mais barro mesmo. Vamos ver como é que ele vai se sair. Eu vou tentar só na tração traseira. Aqui eu também vou tentar... Vou continuar só na tração traseira. Aqui a gente vai pegar um pouco dessa água aqui agora. Vamos ver como é que ele vai se sair. Tracionando só a de trás, ó. Vamos lá. Vamos ver se ele empurra. As rodas da frente travaram. Ah, mas ele empurrou já, ó. Nossa. Tá bom. Olha aí. Foi frouxo, frouxo. Tá. Só vai, tio. E aí, como é que vai lidar com isso agora? Será que eu subo a suspensão dele? Acho que não, né? Nem, nem... Subi a suspensão por aqui. Mal tá pegando a água. Tá só empurrando só na traseira, mano. Esse bichinho aqui é forte, hein? Legal de brincar com ele aqui. Cara, cheguei na parte que tem aquele atoleiro brabo. Agora nós vamos nos jogar dentro da água mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Só na tração traseira, por enquanto, ó. Não tô botando ele tracionado em nada mais. Ali tem outro barral bom de passar aí com ele pra gente testar. Olha aqui. Tô me jogando pra dentro da água mesmo e o bicho tá indo frouxo. Opa. Cara, ele não acusou. E não acusou nada de sobre o nível da água. Opa. Aqui a gente pegou um pesado, hein? Ah, não tô nem usando nada dele. Ó, ó, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, opa, opa. Chegou a travar ali. A gente conseguiu. Passou. Cara, passou muito fácil. Eu vou pegar uma coisa diferente. Eu vou pra cima disso daqui agora. Aqui vem um pouco mais de barro. Ih, olha o salto. Aqui vem um pouco mais de barro. Ó. Eita, aqui ficou pesado. Aqui deu pra sentir o peso do barro. Mais pro meio. É, aqui já desatolou. E aqui, 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 aqui. Vamos ver, vamos ver. Testando o limite do carro de polícia. Olha aí, hein? Agora sim. Aqui ele tá enfrentando uma dificuldade. Vou tentar botar só na reduzida, vamos ver. Na reduzida baixa. Cara. Ele vai. Difícil, mas ele vai, ó. A roda adianteira tá um pouco trancada. Vamos ligar, então, o AWD dele. E vamos ver. Nossa, com o AWD ligado, ele vai frouxo, frouxo. Nossa, ele tá indo muito rápido. Muito rápido. Dirija por um KM com todas as rodas quebradas. Ué, ué, ué. Não tô com as rodas quebradas. Olha aí, ó. Pegando barro. Cara, testando mesmo. Testando mesmo o bicho aqui, hein? E eu vou dizer uma coisa. Vamos botar na... Nossa Senhora, saltitou. Foi que foi. Que isso, mano. Não tem nada pra parar isso aqui, hein? Isso aqui não vai parar em nenhum lugar. Olha só. Olha o jeito que ele vai. Caindo no meio do negócio aqui. Passando fácil, fácil. Ah, ali tem mais uma parte que pode ser que atole, hein? Pode ser. Não tenho certeza disso, não. Vamos ver. Vou deixar ele tracionado nas quatro rodas mesmo. Ó, nossa, afundei. Afundei, afundei legal. Nossa. Opa! Agora ele afundou legal. Pera aí. Vamos usar nossa suspensão erguida. Pronto. Ha! Só foi erguer a suspensão que ele se mandou. Não tem. Olha só isso aqui. Cara, não tem carro de polícia mais brabo que esse aqui. Que nem precisa mais ativar a tração nas quatro. Ele já passa por cima de tudo. vem arrochando tudo. Caraca, velho. É muita potência pra um carro só. Aqui se a gente botar, vamos ver a velocidade que ele vai andar aqui. Botar no H pra ver, então. É, o H ele vai mais devagar. Ele vai rápido. Ele vai muito rápido. Cara, que caminho é esse aqui se eu pegar? Ah, vai lá pra baixo. Vamos testar isso aqui. Vamos fazer um teste. Vamos pegar e vamos lá embaixo. Passar por dentro d'água pra ver como é que ele vai lidar. Chegamos aqui. Uma plaquinha de perigo ali. Mas vamos ver. Não tô tracionado nas quatro. E vamos ver como é que ele vai se sair. Ah, passou frouxo. Nossa, não deu nem graça. Uma placa de perigo junto não deu a mínima graça. Cara, qual é a profundidade que esse cara aqui aguenta? Eita! Qual é a profundidade que esse cara aqui aguenta? Eu vou aqui pelo meio pra ver. Vamos dar uma olhada nisso. Eu vou ativar a tração nas quatro agora. Nossa, tracionado nas quatro ele vai muito rápido, mano. Peixão descomunal. Ó, vamos lá. Eita, travou tudo. Estravou. Que isso, mano? O carro não tem limite. O carro não tem limite, velho. Olha isso. Olha isso. Carro sem limite nenhum. Aí, tá andando. Ó lá, tá pegando as rodas lá embaixo na água. Deixa eu ver. Consigo girar aqui. É, eu não consigo ver debaixo d'água, mas tá indo. Que que é isso? Olha só que tenso. Será que se eu botar na mais rápido aqui ele vai mais rápido? Nossa, ele vai. Cara, não tem onde isso aqui passe, velho. Não tem onde isso aqui não passa. Olha só. Vai pra cima, mano. Vai pra cima, vai pra cima. Pera aí, vamos diminuir a velocidade. Eita. Aí. Caramba. Não tem onde esse carro não vá, velho. Ficou completamente submerso. E o carro passou. Simplesmente completamente submerso. Ó. Ele não acusa o motor. Esse mod não tem acusação de motor. Nossa, o cara que fez isso aqui devia tá bem louco. Ih, rapaz. Acho que agora as rodas não pegam no chão. Ó. Ó, ó. Tô sobremergindo. Olha isso. Ah, que viagem. É, mas agora eu acho que eu não vou conseguir ir pra frente. Porque as rodas eu acho que não tô pegando no chão. É, eu tô travado aqui. Meio bugado. E eu acho que eu não tenho lugar algum pra me segurar, né? Eu tô me afastando do negócio. Deixa eu ver. Ah, eu tenho aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Para, Tchê. Não consigo botar ali. Ah, ali eu consegui, ó. Cara, será que eu vou conseguir me puxar, mano? Vamos ver. Ah, ele tá sendo puxado, ó. Ó, encostou uma roda no chão. Eu consegui encostar a outra, aí eu saio daqui. Ah, vou sair. Saí. Muito sensacional isso aqui. Sensacional mesmo. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa o like e assistem as notificações. Valeu e até o próximo.